Este é o novo jogo da Marvel, Marvel Future Fight, totalmente inspirado nos filmes do cinema e quando eu digo filmes é porque você vai lutar com os personagens de lugares que são totalmente dos filmes da Marvel, como por exemplo no filme Pantera Negra em Wakanda, Thor Ragnarok, Vingadores e Guerra Civil e até mesmo o novíssimo filme dos Vingadores que estreia agora no dia 26, o Guerra Infinita. Você vai poder jogar com todos os personagens do filme, como Capitão América, Wolverine, Pantera Negra, Spider-Man, entre outros, todos os personagens da Marvel em um jogo só. E é claro que para você jogar este game no seu computador tinha que ser com exclusividade e exclusividade com o nosso queridíssimo emulador, o Blue Stakes, que sempre quando tem lançamentos você confere primeiro aqui no canal Bobtech. Então roda a vinheta! Fala galera, Bob na área com mais um vídeo para vocês. Se você já é da casa já sabe aí, deixe o like aqui para fortalecer o canal e se você é novo por aqui, não perca tempo, venha fazer parte da família canal Bobtech. No vídeo de hoje um novo jogo no seu computador com o nosso queridíssimo Blue Stakes. Para quem ainda não sabe o que é Blue Stakes é você poder jogar e ter aplicativos de Android diretamente no seu computador, graças ao emulador de Android Blue Stakes, que disparado, o melhor emulador de Android do mundo. E se você não baixou, não perca tempo, corra aí, o link estará aqui na descrição, faça o download, porque para baixar é muito simples. Acesse aí o primeiro link que eu vou deixar na descrição, instale no seu computador normalmente como qualquer outro programa, logo em seguida vá no link que eu deixei na opção 2 e baixe o jogo Marvel Future Fight direto no seu Blue Stakes. Me falaram muitas coisas boas sobre este jogo que eu ainda não joguei e vai ser tudo aqui, falado e jogado, diretamente com vocês em primeira mão. Então depois da atualização aqui, o jogo já iniciou aqui com o Thor, né, o filho de Odin, e também o Pantera Negra e o Black H, se não me engano. Então eles estão aqui trocando uma ideia, talvez a X já esteja paralisada, blá blá blá. Vamos pular isso aqui. E ele já me dá aqui a opção de controles, né. Então como posso ver aqui, eu tenho alguns ataques aqui com o Thor. É isso mesmo. Cada botão aqui é um ataque e eu posso estar atacando os inimigos aqui com bastante facilidade. O jogo está totalmente configurado aqui para o uso do teclado, mas eu vou usar o mouse aqui por gosto próprio mesmo. Vou usar aqui o mouse para poder fazer os ataques, beleza? Estou usando o direcional aqui no teclado e os ataques aqui com o mouse. Capitão América caído ali no chão. Caraca, velho, um espelho. Todos os personagens contra mim aqui. Deixa eu ver aqui. Estou tomando um pau aqui agora. Vixi, até ela está ficando branca, mas... A repetição está terminando. Arquivo de banco de dados da Shuri. Joe Casta, esconderijo da Shuri. Tá, toque para continuar. Capitão América. Personagem encontrado, então... Quer dizer que eu encontrei aqui o Capitão América. Acho que eu vou colocar ele aqui na minha equipe. Isso, é isso mesmo. Então está aqui. O Capitão América agora faz parte da minha equipe de luta. Vou entrar aqui, né? Com o meu cogenome, que no caso é o nickname. Vou colocar aqui o Bobtec 10 de sempre, né? Segue lá, Bobtec 10. Beleza, Bobtec 10. Vamos lá, coletar. Biometria. Tá. Entrar. Missão. História. Trocar aqui. Tem um tutorialzinho aqui que explica bem legal aqui. Para que você não se perca aqui no começo do jogo, né? Avançar, avançar, avançar. Então tenho três personagens. Estou controlando aqui o Capitão América. E ao mesmo tempo os outros personagens também estão atacando aqui no meio da guerra aqui. E eu acho que essa batalha aqui é relacionada ao filme dos Vingadores Guerra Civil, pessoal. É, porque está aqui a Viúva Negra, Capitão América e o Homem de Ferro, né? É, porque está aqui a Viúva Negra, Capitão América e o Homem de Ferro, né? Mas vamos bater nesse cara aqui. Então ali apareceu o Homem de Ferro ali e deu a missão concluída. Três estrelas, tá? Subiu de nível. Ah, mil moedinhas para evoluir para nível 2. Bora aqui, duas estrelas aqui para o Capitão América. Ok. Certo, ok, ok, ok. Beleza. Seletor de personagens, seis estrelas. Acho que é isso. Perigo iminente, Pantera Negra. Eu acho que esses daqui são os filmes, galera. Olha que legal, velho. Eu posso escolher qual filme aqui eu vou querer lutar. Deixa eu escolher aqui o Pantera Negra, que foi o último filme que eu assisti. Vou colocar no modo normal aqui, né? Porque, até porque, eu não sei nem jogar ainda o jogo direito. Fechar. Bora, iniciar. Shuri. Encontrei o que pensava. Vamos pular as conversas aqui. Buzan em Coréia. Mano, que top, velho. É a cena do próprio filme, o vilão lá que tinha uma arma sônica lá na mão. Velho, que top demais, velho. Será que eu vou ter que refazer essa batalha? Se for, eu já gostei demais do jogo. Cara, isso mesmo, velho. Nossa, que muito louco. Então, vamos lá. Arrebentar esse cara aqui. Ó, tá aparecendo uns caminhões aqui, que eu tenho que desviar deles. Então, quando dá ali essas... Ah, entendi. Beleza. Então, vamos tentar matar esse cara aqui. Que tá me fuzilando ali, os parceiros dele ali. Mas... Cara, que jogo muito louco. Ih, morreu. Não deu nem graça aí pro... Esse personagem, que eu nem lembrava como que é o nome dele. Esqueci o nome dele. Então... Se eu colocar iniciar aqui, vai me dar o quê? Ah, deixa eu ver. Cara, a continuação do filme. Agora eu tô em Wakanda. Então, tem uma batalha aqui contra o primo dele, né? O Mibaku. Nossa, que... Que foda esse jogo. Muito foda. Eu já gostei. Vamos embora pra mais uma batalha aqui. E é isso, galera. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like aqui embaixo. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. É novo por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Venha fazer parte aqui do canal Bob Tech. E por hoje eu vou ficando por aqui. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo. Um grande abraço do Bob. Eu fui. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.